E a Seleção Brasileira de Polo Aquático treina pensando no sul-americano que será disputado na Colômbia neste mês. E olha lá, tem novo reforço, viu? A novidade faz parte, podemos dizer assim, da comissão técnica e irá ajudar muito o time. O novo auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Polo Aquático é um programa que analisa com precisão o esquema tático e os movimentos de jogadores e jogadas em treinos e competições. A gente pode filmar o atleta realizando o movimento, comparar esse atleta com o atleta considerado de nível internacional, com o melhor padrão de movimento, saber se posição de cotovelo, ombro, punho estão corretos. A gente consegue analisar o jogo, ver o posicionamento do jogador dentro da piscina, saber se uma situação planejada foi realmente executada. É, o negócio é sério mesmo. Tanto que de toda a delegação olímpica americana, quase 600 atletas, mais de 500 utilizam o software na preparação e nos jogos. Quem gostou da ideia foi o técnico Bárbaro Dias. Foi uma ideia ótima, excelente. O software veio para melhorar o rendimento e o desempenho dessa turma. Vamos dar uma olhada então no que ele é capaz de fazer. Identifica erros, sugere jogadas, tudo bem detalhado. Agora ninguém vai poder fazer corpo mole. Qualquer vacilo que a gente der vai ser gravado, então a gente vai ter que se empenhar um pouquinho mais para não dar bobeira. É, eu me senti de tipo num big brother aqui, né? Bom, gostando ou não, essa turma vai ter que se acostumar com a câmera cercando e literalmente vigiando e corrigindo eles direto em todos os jogos e treinos. Bom, gostando ou não, essa turma vai ter que se empenhar um pouco mais para não dar bobeira.